Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje eu vou levar vocês aí no nosso dia. Na verdade é a nossa tarde, né? Tivemos uma manhã tipo nada produtiva, resolvendo coisas do aniversário do Lorenzo, né? A gente comprou nossos looks, vou mostrar pra vocês o look e já vou contar aí qual vai ser o tema. Por quê? As coisas já vão começar a chegar, acho que semana que vem, né, amor? Já deve começar a chegar e daí a gente vai compartilhando com vocês, tá bom? Então é isso, espero muito que vocês gostem do vídeo. Não esquece de clicar no gostei, se inscrever no canal também, se você estiver chegando agora, tá bom? E acompanha a gente também lá no Instagram, que é tudo em tempo real, então corre lá pra acompanhar. Vou começar, gente, limpando essa sala. Vou arrumar, limpar a sala. Vou fazer almoço, inclusive vou colocar uma água agora pra ferver. Eu quero fazer um macarrão. E é isso, vou limpar tudo aqui porque do novo eu ainda não tinha limpado. Eu sempre gosto de limpar, porque creio que não, a gente entra e sai e a gente vai lavar ali também. A varanda, aquela parte ali, porque acaba que fica com gordura do churrasco, né? A gente já vai descer a churrasqueira, lavar tudo. E é isso, vem com a gente. Bom, a cozinha tá plim-plim, né? Tem louça na lava-louça pra guardar. E aí, gente, eu vou limpar ali primeiro e já já eu mostro pra vocês o look, porque o Lu ainda tá conversando, né? O Lu ainda tá conversando com a moça. E aí, fechando, né? Tudo direitinho. Vou colocar a água no macarrão. Vou fazer um macarrão, porque tem tempo que a gente não come macarrão. E já já eu mostro pra vocês, então, o nosso look, né? E aí, a gente, nossa, pedimos assim, em cima da hora, gente. Porque vai ser um look que as pessoas fazem, sabe? Porque é temático, né? Aí, quando é temático assim, as pessoas têm que fazer, porque não acham pronto, né? Então, ela ainda vai fabricar, mas sei lá que vai dar tempo. E aí, não vai ser, tipo, fantasia não, sabe? Vai ser um look normal mesmo. Mas é isso, porque não tem fantasia pra esse tema. Ó, já é uma dica. Não tem fantasia, assim, pra falar, nossa, vamos fantasiar. Não dá. Eu vou começar arrumando aqui e limpando. E aí, eu vou aproveitar pra fazer isso enquanto ela está dormindo. Se Deus quiser, vai dar tempo. E não é quando. E aí, eu vou começar. E aí, eu vou começar. E aí, eu vou começar. Gente, eu tive que parar tudo lá. Ainda nem varri. Mas o Lourenço acordou, não vai dar tempo de acabar mesmo. Então, lista. Vou temperar aqui essa carne. Aliás, que eu vou pôr na airfryer, sabe? Pra fazer. E ali também o frango eu já coloquei. Ó, o macarrão. E aí, a comida do Lourenço. E aí, a comida do Lourenço também já tá encaminhada. Eu vou comprar pra ele, gente. Carne moída. Pra fazer uma receitinha que eu vi no Instagram. Daí, eu vou gravar pra vocês. É um hamburguinho. E aí, eu achei muito legal. Vou colocar aqui os temperos. E aí, gente. Eu até vi um comentário de uma menina falando que a gente põe muito tempero, né? Se não, fica salgada a comida. E não, porque esses temperinhos, eles são temperos naturais, tá bom? Então, eles não têm sal, né? Que é o chimichurri, cominho. Esses temperinhos, assim, que a gente usa. Daí, eles não têm sal. Fica bem temperadinha. Mas salgada não. E aí, fica bem bonito, tá vendo? Ai, vocês estão me perguntando muito também se eu não vou fazer o tempero caseiro. Eu tô esperando isso daqui acabar, tá vendo? Porque se eu fizer, gente, vai ficar muito tempero, né? Na geladeira. Porque a nossa geladeira não tá podendo acumular nada, gente. Não tá cabendo nada. Eu falei com o dia que a gente vai ter que rebolar. Porque no aniversário de Lourenço, a gente vai receber muita gente. Então, a geladeira não vai comportar tudo. Pra gente guardar todas as comidas, eu acho. Sério. Vamos ter que dar uma limpa nela antes, sabe? E aí, ó. Agora eu só provo o sal. Eu vou deixar aqui só enquanto eu varro a sala. E aí, vou pôr na airfryer. Aqui é assim, gente. Tudo junto e misturado, ó. O ojê tá ali pagando conta e o Lourenço tá ali. Vocês nem... Vocês estão vendo a cabecinha dele? É porque ele acordou daquele jeito hoje. Então, eu vou varrer aqui rapidinho. Deixei até as coisas dele ali, ó. Que eu tirei daqui. Que era pra não acordar ele, né? Mas não adiantou. Eu vou sair agora. Bom, gente, eu vou agora passar pano, ó, já varrei tudo, limpei aqui a mesa também E aí, como o Lourenço tá comendo ali, eu vou aproveitar e passar pano rapidão E depois vai faltar só a cozinha, né, pra passar pano Aqui também, ó, o Gê colocou aqui E o arroz também, olha É, macarrão, e ali falta só a abóbora dele pra colocar na praia E é isso, eu vou passar pano naquela sala de lá Bom, papá? Passa, passa, passa logo Ai, gente, mudança de pano, vou dar de comida e aí depois eu continuo Não dá pra adiantar nada A gente tem que realmente fazer no tempo que dá, entendeu? Vou colocar o trem dele aqui E sentar ele aqui Gente, olhem a situação nessa sujeirinha Olhem isso daqui Olhem isso, hoje ele mais brincou do que comeu É isso Oi, neném, as tias Oi, tias, como que vocês estão? Deixa eu pegar aqui um pouquinho Gente, o Gê vai agora dar banho nele, né A gente acabou almoçando também Ó, já acabamos aqui de almoçar E aí eu vou mostrar pra vocês o look, né Porque o Gê tá acabando de pagar ali Vou mostrar pra vocês o que a gente escolheu E vamos falar o tempo pra vocês Vamos falar o tempo do seu aniversário Aqui, olha aqui Neném vai fazer assim, ó Olha Neném vai fazer um Um É Neném vai fazer um assim, ó Um Um aninho Neném vai fazer um A neném vai fazer um Um aninho Parabéns pro neném Tem que morder Um Você vai fazer um aninho assim, ó Um aninho Quantos aninhos você tem no lenço? Um Um aninho Ele quer pegar a câmera Um aninho Ih, começou a chover Sabe o que eu falei que eu lavo a roupa dele, hein Acho que escutou, cara Mas é isso Vou mostrar pra vocês Vem, amor Pra gente falar o tema Qual é o spoiler? Primeiro a gente falar o tema E depois a gente mostra, né É É, na época Primeiro a gente fala o tema E se a gente mostra isso Eu não souber Ah, tá Será que eu posso mostrar isso aqui Que tem foto Das pessoas? Vou mostrar assim E aí eu tampo Porque senão aparece o rosto da pessoa, né Então a gente vai no site É, deixa eu ir no site Acho que é melhor Porque ela mandou uma foto E tem o rosto das pessoas É, tipo ela mandou tipo as pessoas usando, né No caso Mas aí tem a foto só das roupas também É Mas quer pegar a câmera de tudo Já quer pegar a câmera De todos E... É relacionado com... Animais Animais E não é sua pare Ah é, exatamente E com a irmã do G também É Gente, vamos falar, amor Um, dois, três e... Peraí Não, é porque eu vou falar assim, ó O tema escolhido Foi... Um, dois... Gente, a gente é besta assim mesmo, tá bom? E o tema escolhido é... É... Um, dois, três... Fazendinha Fazendinha Uhul Você vai ser o menino da fazenda? Vai ser o menino da fazenda? Gente, agora eu abri aqui a roupa Muitas acertaram Muitos de vocês já acertaram assim Eu acho que... Quem acompanha a UG Acho que já, tipo, no fundo Saberia o que seria esse tema Pelo chá de bebê dele Ter sido do safari, né? Foi Ixi, será que vai sair? Deixa eu fechar aqui Choveu, gente E aí... É... Como o chá de bebê foi do safari Muitas de vocês perguntavam Direto perguntavam Quando que vai ser o mesmo chá de safari E tudo mais E a gente não queria fazer Pra não ser igual E aí quando a gente... O tema é moda A gente gostou porque É animaizinhos, né? É relacionado a animais E ele gosta de animais Que a gente levou lá na minha irmã Ele gostou De ficar vendo coco De ficar vendo vaca Ele está com um pouquinho de medo da vaca É Aí a gente já ficou na canosa Ele gosta de animal Então vamos fazer o desde a fazendinha Quando for humano Aí a gente já tinha decidido Desde... Nossa, tem um tempinho já, viu? Desde agosto Era Foi desde agosto A gente ficou muito em dúvida Do circo e da fazenda Foi o único que a gente ficou mais em dúvida Mas a gente ficou lá no ar E tem que ser fazendinha A gente começou a ver as coisas, sabe? A decoração A gente ficou encantado Encantado e... E por ter um sítio também E por ter um sítio também Tipo, ia super combinar, né? A gente já escolheu um sítio Pra já bater e combinar Uma coisa com a outra E aí vai ser a fazendinha do Lorenzo Com essa minha irmã Impressa numa vaca Pra gente trazer ela Exatamente Pra gente colocar ela lá na entrada Uma vaca ou duas Pra gente trazer e deixar amarrada lá Pra você brincar, tá? É, meu amor E gente, a camisa que a gente viu Foi essa aqui De relação Foi também Bem assim, né amor A gente tava... Olha só pra vocês verem Como que as coisas mudam, gente Desde que a gente escolheu o tema Eu já falei assim Mô, nós vamos ir de xadrez, né? Vamos ir de xadrez Vermelho Todos de xadrez E tudo mais Aí a gente pegou E foi ver a foto de xadrez A gente não gostou tanto, sabe? A gente ficou bem pesado Assim na foto A gente queria uma coisa assim Diferente, né? Pra não ficar sempre igual Xadrez, xadrez, xadrez Exatamente O que eu tenho já é xadrez, né? Das coisas Então a gente escolheu essa Porque é diferente Tem uns animaizinhos na roupa É bem diferente Quando chegar A gente vai mostrar pra vocês A moça ainda vai confeccionar Daí vai fazer três, né? Uma pro Lorenzo Pra mim E pro Gê A roupa do Lorenzo, gente Vai ser a fazenda Vai ser a camisa E uma outra coisinha Que eu vou mostrar pra vocês Mais no dia Quanto estiver mais perto mesmo E... Aí a gente escolheu então Esses clarinhos, né? Esses tons clarinhos de... Com animaizinhos E é isso E a gente não colocou também Pros convidados Vim de xadrez, tá bom, gente? Então se vocês veem os convidados É, só vem de qualquer roupa Não é obrigatório Vim no tema Sim O convite dele, né? Era escrito É fazendia do Lorenzo Mas é a pessoa vem do jeitinho Que ela quiser, tá bom? Não foi a gente que Determinou o jeito de vir, não É, não tem jeito pra vir É Roupa especial pra vir, não De qualquer jeito Exatamente Aí a gente... Essa roupa também É só pra tirar foto, né, amor? Porque... É, vai ser mais pra tirar foto Vai ter muitas coisas Então com certeza Com certeza a gente não vai ficar com essa roupa Até que a gente puxou Com certeza a gente não vai ficar com essa roupa O tempo inteiro É só pra tirar as fotos Mas é isso, gente Então tem uma ser fazendinha Comentem aí o que vocês acharam Fazendinha do Lorenzo Quando a gente mostrou o vidrinho Muitas de vocês acertaram também, né? Ah, o vidrinho Acho que alguém já deve ter visto O que a gente vai fazer Com aquele vidrinho na internet Já deve ter visto Vai tomar banho, papai? Bora tomar banho? E eu vou passar o pano aqui agora E depois eu vou arrumar a cozinha Já para de pegar Ele quer sair andando Aí você sempre tá parado, gente Ele vem Vem, papai Vem, vem andando Vem, vem andando Vem, vem eando Vem, vem eando Vem, vem eando Bom, gente Agora eu vou organizar aqui, ó Essas comidas Guardar, né? As que estão aqui na vasilha Tirar as da panela Guardar as louças A hora da louça E pronto Agora eu tenho que deixar o banho, né? Porque aí eu tenho que dar uma marca Ixi, a bateria acabou Pegar aqui umas vasilhas E aí E aí E aí Música Bom gente, eu esvaziei tudo das panelas por aqui, guardei o que tinha que guardar, agora vai tudo pra lavar louça, por aqui também ó, já esvaziei. E ela pode encher de novo. Música Gente, a lava louça não cheio. Olha, mas eu vou comprar ela lá assim mesmo, porque se eu for ficar esperando, ela não vai encher, porque agora a gente não gasta muita louça mais, sabe? Aí eu vou pôr aqui, já tá louvando. Música Bom gente, tudo ok ó, limpei, falta só tirar essa sujeirinha da pia e aí só que eu vou tirar depois que eu limpar o fogão. Vou passar o pano aqui ó, já varri, limpei aqui também a bancada, vou passar o pano e aí quando o Lorenzo dormir, vou dar mamar e ele, quando ele dormir eu volto pra limpar o fogão. E aí enquanto eu dou mamar e o gelava lá fora, né? Pra adiantar. Então bora passar o pano aqui rapidinho e aí vou dar mamar e ele. E olha gente, estou ali assistindo o Rebelde, na verdade estou ouvindo né, Rebelde, estou vendo pelo Youtube. Música 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 Tchau. Bom, gente, por aqui, ó, tudo limpinho, olha esse chão, gente, que delícia, já coloquei o tapete do Lorenzo aqui, coloquei esse brinquedo pra escorar, né, mas já vou fechar a porta, porque ali, olha, tá, como tá sujo ainda, né, bate o vento, gente, joga tudo aqui, ó, daí a sala também, tudo ok, aqui também, olha isso, tudo brilhando esse chão, maravilhoso, né, e o sol apareceu, gente, depois de dias, viu, meu Deus, aqui também a cozinha, olha, que delícia, coloquei o mesmo tapete, mas ele até sujou no ano novo, tá com sujinho ali, ó, só que como tem um monte pra lavar, gente, ali já não tem espaço mais, né, limpei aqui também, dentro da pia, e aqui também passei um pano, igual eu sempre falo pra vocês, né, nessa parte aqui, ó, e aí tá cheio de roupa ali pra lavar, mas é isso, agora eu vou dar uma Lorenzo, e aí depois eu continuo, né, o que faltou. Bom, bora dar uma limpada aqui na varanda agora, agora o tempo deu uma trégua na chuva, mas pra lá ainda tá nublado, e... virar essa plaquinha aqui, e aqui tá cheio de, tá cheio de gordura aqui no chão, que pinga da churrasqueira, né, cara, essas coisas espirram no chão, aí eu vou dar uma limpada, acho que vou ter que limpar, não, vou ter que limpar o vidro aqui também, não, tudo cheio de gordura. Próxima vez deixar ela, não, mas se a gente deixa a churrasqueira na parede, é pior, né, porque aí suja a parede, não tem como limpar. Então vou ter que limpar esse vidro aqui também, tá cheio de gordura. É, foi. Lavar. Chegou. Hum. Acho que a gente ia gravar pra comprar, né, isso aí ó. É. Pra lá no chão. Uhum. Pegar ela lá. Vou arrastar isso aqui tudo pra lá, pra poder lavar. Você e me stuck on the ocean now Nothin' but waves in this villainin I wanna dry up a two Just keep on going, don't you I don't even know how we got here All my reasoning have disappeared I wanna bury the hatchet And find the way back to our home Our home, our home We don't have to drift Inside this dome I will not let us fade away It's not a price I wanna pay And it's not too late No, we lost our purpose Chasing all that surplus You were all that I need I feel that we can break free We can still go back there To a place with no cares We can turn this ship around We can turn this ship around All the way back home Chasing all that Chasing all that All the way back home Chasing all that Chasing all that Chasing all that Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E aí 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 E essa parte aqui eu não vou lavar Porque Já tá nublado de novo E tá marcando chuva Então Não vai adianta lavar aqui Aproveitar que quando ele acordar Eu fico com ele, né E aí 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 Se inscreva no canal Prontinho O fogão brilhando Por aqui, ó Coloquei esse forrinho Gente, aqui, olha As luças já lavaram Tá vendo? Aí já tão sequinhas essas daqui As vasilhas de plástico são mais chatinhas Pra secar Né? Essa colher, gente, tava mega suja Olha, esse daqui é mancha mesmo Ela tava toda suja Ficou limpinha Agora é só guardar Aqui também Acho que eu já vou aproveitar e guardar de uma vez Não tá muito molhado nada Guardo rapidinho Já desligo ela e agora é só amanhã Prontinho, gente Olha, rapidinho Já guardei tudo E aí é bom que eu aproveitei Enquanto o Lorenzo tá ali dormindo, né? Ai, daí agora já desligou aqui da tomada E agora ela só trabalha amanhã Descansar, né? Hoje ela já trabalhou duas vezes Olha esse tempinho O cortador de grama Só que ele tá Só que tá molhado, né? O mato aí Ele corta pouco Aí tem que tirar primeiro esse mato grosso Gente, ele já mostra o avião já Dá tchau, filho Ele vê o avião passando ali O que é que passa o avião? A cada cinco minutos passa o avião Aí ele fica aqui fora olhando E olha Queria mostrar as melancias Tem essa pequenininha aqui Já tem essa aqui Só que agora eu não sei Se já tá na hora de cortar Se ela fica maior Se ela é pequenininha E tem uma outra aqui Que já tem um tempo Que tá aqui já Cadê ela? Tem uma outra aqui Mas tá pequenininha Só tem essas três só E... Tem que esperar Eu vou cortar elas primeiro Pra depois eu cortar tudo aqui esse mato Cortar essas melancias Cortar aquela abóbora ali também Que não deu nenhuma Tem só uma pequenininha Começando a nascer Aqui Essa é pequenininha E acho que tem uma outra aqui Que eu vi também Que num cantinho aqui Mas pequenininha demais Não vou esperar nascer não Que vai demorar muito Eu já quero limpar logo aqui Só que todo dia chovendo Não dá pra cortar, né? A grama não seca Mas de todo jeito Eu tenho que cortar essa parte maior Aqui primeiro Pra depois O cortador cortar a grama, né? Que ele corta a grama E não corta esses matos maiores assim Mô, bora nadar? A água deve estar quente, pô Se você for, eu vou Eu Também não vou, não? Se não tivesse que ir Né? Se a água quente Vai, vai Um dia chega Um dia Verão já passou, né? Engraçado que o verão já chegou Já passou Não entrou de nenhum Porque só choveu Né? Aí a gente vai Vamos ver 24 horas na piscina Por que você tá rindo? Ah, eles tem que mover a pera Vai lá na frente, vai Vai lá na frente Vai lá no passarinho Lá no portão, vai Vai Vai, filho Deixa livre Só você não ir na água, Lorenzo Vai por cima Não, 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 não Lorenzo Desviou da água Vai Vou te pegar então Vai Vou te pegar Vem cá Vem Vem comer Vem 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 Não Não, Mel Por aí não Aí tá molhado Vem aqui, Mel Então vem Não, a Mel vai indo molhado também Vem cá Vem Vem, filho Ele é igual a Mel, gente Você chama, ele Vai pra frente Vem cá Aqui Aqui, ó Isso, vem Tá não É, é muito engraçado ele andando Não Uf, passou E é legal que ele solta os pés Quando ele tá correndo Aí ele solta os pés E deixa aí Vem aqui, ó Vem cá, não Não, Lorenzo Você vai molhar aqui na poça, filho Tem poça d'água aqui Vai pra lá Alô, Daniela Mendes Gostaria de falar com Daniela Mendes Fala, Davi Alô, Daniela Mendes Gente, passando aqui pra encerrar mais um vídeo aí no canal Tô aqui terminando de editar e vi que a gente não encerrou É, muito obrigado eu que assistiu até o final Continue aí Mel, por favor, silêncio Voltando aqui Continue aí assistindo a gente todos os dias Meio dia e meia aqui no canal Deixe seu like também que mostra que vocês estão gostando do tipo do vídeo E a gente vai continuando A gente só tá continuando até hoje Porque os vídeos tem muitos likes Então por isso que a gente tá continuando Porque os likes faz a gente ficar motivado aí A gravar todos os dias Então todo dia igual Netflix Meio dia e meia no canal Se inscreve pra não perder nenhum capítulo Muito obrigado A palavra-chave de hoje vai ser Melancia Que tá cheio de melancia lá na horta Ih, é isso aí É, mas tão doce É, se não foi igual a que você comprou, né? É, mas com Branca e sem gosto Enfim O dia que eu cortar lá Eu mostro pra vocês quando eu cortar Quando eu não cortei, não Big beijão e até amanhã E até amanhã E até amanhã